Você já imaginou a sua vida sem o seu celular? Esses dias eu tive a infelicidade de derrubar o meu celular no chão e ele espatifou todinho e eu tive que levar ele pro concerto e eu fiquei quase uma semana sem celular Gente, imagina como foi essa minha semana Aí eu me lembrei de uma palavra que eu escutei há um tempo atrás onde o pregador contava a história de um livro que ele tinha e ele andava com esse livro por todos os lugares que ele ia e um belo dia ele esqueceu esse livro no metrô Aí ele procurou esse livro em tudo quanto é lugar ele ligou no achados e perdidos pra ver se alguém tinha alguma informação de alguém que poderia ter encontrado e de nada adiantou Ele não achou aquele livro e ele ficou muito chateado durante alguns dias ficou triste mas com o passar dos dias ele acabou esquecendo e ele comparou isso com a presença do Espírito Santo que muitas vezes nós temos a presença do Espírito todos os dias da nossa vida pra todos os lugares onde nós vamos mas aí um dia a gente esquece de buscar a presença do Espírito e isso acaba se tornando uma rotina até que chega um momento que a gente já não sabe mais onde encontrar e nós nos desesperamos no começo e aí acontece o pior nós esquecemos que um dia perdemos a presença do Espírito Santo nós esquecemos que um dia nós tínhamos a presença do Espírito Santo simplesmente nós passamos a ficar indiferentes como se nada tivesse acontecido e ela passa a não fazer mais falta na nossa vida passamos a achar tudo normal o pecado ele se torna normal buscar a santidade se torna algo totalmente fora do nosso alcance nós não conseguimos mais nos santificar nós não temos mais vontade de ler a Bíblia nós nem sequer lembramos de orar as pessoas sentam do nosso lado e nós não temos nada pra falar pra elas nós passamos a nos tornar inúteis não temos mais vontade de ir pra igreja tudo isso são sintomas de frieza espiritual de morte espiritual eu quero deixar com vocês esse versículo aqui que diz assim acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente então eu quero falar pra vocês o que nós podemos fazer pra reacender em nós a presença de Deus em primeiro lugar você precisa ter um objetivo se você deseja ter a presença de Deus de novo na sua vida você precisa pensar nesse objetivo da hora que você acorda até a hora que você dorme você precisa colocar na sua mente eu preciso voltar a sentir a presença de Deus eu preciso voltar a buscar a Deus porque se você tem um objetivo você consegue sair do lugar mas se você não tem um objetivo nenhum você fica parado espagnado outra coisa que você pode fazer é separar apenas 15 minutos do seu dia por mais que você seja a pessoa mais compromissada mais ocupada do planeta eu tenho certeza que 15 minutos você tem você vai ver que com o passar do tempo esses 15 minutos vão aumentar pra 20 depois pra 25 depois pra 30 e daqui a pouco você está uma hora com Deus e você nem se lembra mais que tem obrigações a fazer a outra coisa que eu quero te falar é lique o seu computador e coloque louvores existem uma porção de adoradores que Deus está levantando não perca o seu tempo escutando músicas que não te levam pra perto de Deus toma de piraca toma, toma, toma o sangue de Jesus tem poder a outra coisa que você pode fazer é fale com Deus durante o seu dia não deixe pra orar somente quando você chegar em casa você pode falar com Deus durante todo o seu dia aonde você estiver não importa o que você está fazendo se você não consegue falar em voz alta você pode falar com Deus em pensamentos porque Ele escuta os nossos pensamentos porque muitas vezes nós esperamos chegar em casa pra então tomar banho comer ler as 385 mensagens que estão no Whatsapp ler o feed de notícias do Facebook e aí por último você decide orar e quando você começar a orar você vai dormir então o que eu te recomendo que você passe o dia inteiro falando com Deus se você estiver dirigindo aproveita e fala com Deus enquanto você dirige se você estiver trabalhando fala com Deus na sua mente mas o recado que eu te dou é lembre-se de Deus durante todo o seu dia porque se você sente que você está morto espiritualmente é porque um dia você já esteve em vida com Deus se você sente que você está frio é porque um dia você já esteve quente na presença de Deus é isso aí galera essas foram as minhas dicas de hoje espero que vocês tenham gostado se eu sou uma com vocês através desse vídeo escreve aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo ele foi útil pra você não esquece de dar o seu like se você ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo canal Vida Roots fica por aqui hoje um beijo a todos e fiquem com Deus